Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Castenador. Muita gente deve ter lido nas manchetes da semana passada a respeito da família Bolsonaro. Uma dessas manchetes, que eu já comentei num vídeo publicado no dia 14 de abril de 2018, essa manchete tratava de uma denúncia de racismo efetuada pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro. Quem quiser saber das minhas impressões sobre o assunto, assista ao vídeo. A outra denúncia tem a ver com uma jornalista e o filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo. E se refere a ameaças feitas por Eduardo Bolsonaro, deputado federal, a essa jornalista, não por conta do desempenho dessas funções ou por alguma coisa que ela tenha dito em termos jornalísticos, mas com relação à vida pessoal de ambos e o nome dessa jornalista é Patrícia Lelis. Vamos contextualizar o assunto para que vocês entendam melhor a história. E quem não conhece Patrícia Lelis, a história dessa moça é polêmica e merece ser analisada com bastante cuidado. Quando ela tinha 15 anos de idade, ela acusou um homem, que não sabemos o nome, de tê-la estuprado diversas vezes. No final, o homem foi inocentado e foi emitido um laudo inconclusivo, dizendo que Patrícia Lelis poderia ser mitomaníaca, ou seja, ela seria uma mentirosa compulsiva, fato que alegam alguns especialistas não teria cura. Se ela foi vítima de estupro quando possuía apenas 15 anos de idade, essa informação ou essa denúncia não foi adiante. E de vítima de estupro, Patrícia Lelis saiu como mentirosa compulsiva, porque ela tinha, inclusive, condições de detalhar fatos, eventos, datas, com tanta naturalidade, com tanta firmeza, que o laudo preferiu entender que a moça tinha predisposição à mentira. E como o provável agressor deveria ser um homem de conduta ilibada, desse que não estupra ninguém, a palavra dele valeu mais que a palavra de uma adolescente perturbada. Passado o tempo, Patrícia conheceu membros do Partido Social Cristão, PSC, inclusive o pastor Everaldo. E através de um evento realizado pelo referido pastor, ela conheceu e teria se envolvido, depois de algum tempo, com Eduardo Bolsonaro, se envolvido emocionalmente. Ainda enquanto ela teria um relacionamento com Eduardo Bolsonaro, ela foi apresentada a um dos ídolos políticos da moça, Marco Feliciano. Patrícia teria sido convidada para uma reunião com outras diversas pessoas no apartamento funcional de Feliciano. Segundo ela, somente ela apareceu para essa reunião, tipo, como se fosse um troque para ela e Feliciano ficarem sozinhas. Ela acusou Feliciano de oferecer dinheiro para ela ser amante dele e ela teria recusado. E, nisso, teria sido agredida a ponto de uma vizinha de Feliciano ter apertado a cigarra para saber por que havia gritos no apartamento. Ela acusou, na época, não somente Feliciano, mas o próprio pastor Everaldo e o assessor de Feliciano, Thalma Bauer, de tentarem comprar o seu silêncio. Foi aí que investigadores da polícia descobriram aquela história de mitomania. Eventos esses, como eu falei no começo, teriam ocorrido quando a Patrícia Leles teria 15 anos de idade. De fato, por algum motivo, Patrícia Leles fez um vídeo desmentindo a agressão e a tentativa de suborno. Mas, pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, disse que foi forçada a desmentir tudo e, inclusive, teria ficado em cárcere privado no hotel. Na verdade, de acusadora, novamente, Leles saiu como, agora, dessa vez, como acusada. Antes, ela simplesmente mentiu. E agora, ela saía como acusada. E agora, ela era acusada de chantagem para receber dinheiro. Que, em linguagem jurídica, se chama de denunciação caluniosa e extorsão. Ou, pelo menos, tentativa de extorsão. Feliciano negou todas as denúncias. E, mais, Feliciano fez um vídeo do lado da mulher e tudo, demonstrando que tinha o apoio da família e que não tinha feito nada de errado. Até chorou, bichinho. Segundo Patrícia, ela informou o ocorrido da tentativa de estupro para o Eduardo. E teria dito que Feliciano é assim mesmo, safado. Em resumo, o Eduardo, na visão de Patrícia, teria tentado minimizar as coisas. E, claro, isso aí eu estou falando na visão da Patrícia. Mas, pouco depois, não sabemos por que cargas d'água, Eduardo teria publicado no Face que estava namorando Patrícia. E ela negou isso tudo publicamente. Aí, aí é onde seguem os aspectos da denúncia. Aí segue o diálogo que eles tiveram no WhatsApp, que faz parte, como eu disse, da denúncia da Raquel Dodge. Bolsonaro diz, sua otária, quem você pensa que é? Tá se achando demais. Se você falar mais alguma coisa, eu acabo com a sua vida. Aí, Patrícia, isso é uma ameaça? O Bolsonaro, o Eduardo, né, disse, entenda como quiser. Depois, reclama que apanhou. Você merece mesmo, abusada. Tinha que ter apanhado mais para aprender a ficar calada. Mais uma palavra e eu acabo com você. Acabo mais ainda com a sua vida. Patrícia, eu estou gravando. Bolsonaro, foda-se. Ninguém vai acreditar em você. Nunca acreditaram. Somos fortes. Patrícia, me aguarde, pois vou falar. Bolsonaro, vai para o inferno, puta. Você vai se arrepender de ter nascido. O aviso está dado. Mais uma palavra e eu vou pessoalmente atrás de você. Não pode me envergonhar. Bolsonaro, Patrícia. Tchau. Bolsonaro, vagabunda. Patrícia, resolvemos na justiça. A melhor forma. Bolsonaro, enfia a justiça no cu. Eduardo, em sua defesa, já em 2017, teria dito. Nunca namorei, saí, beijei ou segurei na mão dessa pessoa. Por favor, alguém realmente acreditou nesse print montado? Escreveu o parlamentar. E prosseguiu. Essa menina devia ser interditada. Já tem uma falsa acusação de estupro. E agora é ela quem está sendo investigada. Disse ele, fazendo menção àquela denúncia de estupro feita a Marco Feliciano, que eu já falei aqui nesse vídeo. Na denúncia do MP, a operadora do telefone registrado nas conversas confirmou que ele está vinculado a Eduardo Bolsonaro desde 12 de 12 de 2013. Dessa forma, Raquel Dodge considerou haver clara a intenção do acusado de impedir a livre manifestação da vítima, valendo-se de ameaça para tanto. Eduardo prossegue negando a autoria das mensagens, dizendo que elas foram fabricadas por Patrícia. E você, que está assistindo, que acha que aconteceu, quem tem razão? Não esqueça de se inscrever nesse canal para dar um apoio, se você gostar, obviamente. E no mais, valeu!